Boa noite, Glenda. Boa noite, Zeca. Ainda começamos exibindo histórias de pessoas ligadas a esse conflito, a essa guerra. Vamos começar com a história do brasileiro Ben Kishban. Ele vive há 34 anos em Israel. Desde o início deste conflito, transporta todos os dias, voluntariamente, soldados para uma base militar, exibindo a entrevista. Bom dia, meu nome é Beno. Eu moro aqui em Israel há 35 anos. Eu sou brasileiro, nasci em São Paulo. Moro em Israel, radicado aqui já fazem 34 anos. Hoje tenho trabalhado com turismo receptivo, principalmente com turismo cristão. Por que você resolveu transportar soldados israelenses até a base do exército? Eu procurei alguma coisa, alguma outra coisa para fazer, para poder ser útil, para poder também cobrir as minhas necessidades psicológicas de participar para lidar com a situação. Então, me vem em mente ajudar esses rapazes que moram aqui perto, no centro do país, e que têm que se locomover para as bases ali, próximo da faixa de Gaza, no centro onde eles se concentram, há mais ou menos duas horas de viagem daqui. Nós estamos agora saindo, são quase oito horas da manhã. Eu queria buscar dois rapazes reservistas e levá-los ali numa base, próximo à faixa de Gaza. Como que é o clima nessas viagens? Clima de companheirismo, de alegria, de conversa. Não tem quase nenhum israelense que não perdeu alguém nesse ataque. Os rapazes estão extremamente motivados. Ainda mais depois dessa crise política que a gente teve nos meses atrás. É algo impressionante a motivação desses rapazes. Deu uma paradinha agora para o pessoal tomar o café, tem uma viagem de duas horas. Os lugares aqui, no caminho das bases, oferecem para os soldados, os serviços de café, em compra deles, e agora estão aqui no caminho para as bases para defender o nosso povo desse ataque. Como que você lida com o medo nesses transportes? Vou ser sincero, eu não tenho medo algum. A gente não passa em zona muito próxima à faixa de Gaza, zona de conflito. A faixa de Gaza está aqui, a nossa direita, no momento dos 20 quilômetros, disponível por fora aqui da região de conflito, um lugar protegido. Do mesmo caminho nesse momento, meio onde a divisa entre a parte fértil de Israel e o começo do deserto do Negev. A ameaça que acontece, na verdade, é aquela que já a nossa velha é conhecida. São desses mísseis que normalmente são interceptados pelo domo de ferro. O ideal seria você estar em casa, perto de um bunker. Se você está no carro, eu sei exatamente o que fazer. Você pode ver que estamos treinados aqui, os carros estão separados na beira da estrada. Nós estamos treinados. A gente ouve a sirene, se me afastar do carro a dois metros, deitar no chão, proteger a cabeça. Dessa forma eu estou protegido. Acabou de estourar um míssel em cima da nossa cabeça. Em cima da minha cabeça, a alguns metros lá para cima. Aí eu olho para cima e vejo o domo de ferro, na verdade, interceptando o míssel do inimigo. E o antimíssel, o domo de ferro interceptou ele. Essa nuvenzinha, não sei o que dá para ver, em cima do céu, o míssel que foi interceptado. E eu acho que agora dá para levantar. Mesmo que caia algum fragmento desse míssel que foi interceptado. Vocês pensam em deixar Israel? Eu não penso em deixar Israel, em hipótese alguma. Se eu estivesse fora de Israel, provavelmente estaria voltando para cá nessa situação, assim como muitos amigos meus. Esse trabalho voluntário que você faz, você pretende seguir com ele até quando? Eu tenho enxido um tanque de gasolina por dia. E a gasolina aqui não é barata. Então eu vou seguir até acabar o orçamento, na verdade. Depois, se alguém patrocinar, senão com certeza eu vou encontrar outras coisas importantes para fazer também.